Olá, muito bom dia! Está começando agora mais um Planeta SPM e hoje o nosso entrevistado, quem nós vamos receber aqui no nosso estúdio é o Goiama, um dos maiores jogadores de tênis de mesa do mundo. Tudo bom, Hugo? Bom dia! Bom dia, pra estar falando com vocês. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A entrevista aqui com o Hugo está sendo exibida ao vivo pelo portal de jornalismo da SPM de São Paulo. Bom, Hugo, a gente sabe que a sua carreira começou desde lá de pequeno, começou muito cedo e além de você já ter participado de diversos torneios importantes, você já morou em vários lugares para praticar o tênis de mesa e a gente quer conhecer um pouco da sua carreira e agora a gente vai rodar um VT para apresentar o nosso entrevistado. O rosto jovem de Hugo Goiama pode esconder uma grande trajetória de conquistas. O atleta já disputou seis Olimpíadas, Pan-americanos foram sete participações e as medalhas recebidas não são nem de perto suas maiores conquistas. Tudo bem que foram dez ouros, uma de prata, quatro de bronze, mas o que chama mais atenção em seu denso currículo são as seis vezes que Hugo foi campeão latino-americano de tênis de mesa. O garoto que começou no esporte brincando não imaginava aonde poderia chegar. Aos sete anos Hugo jogava tênis de mesa com os colegas na escola, mas naquela época ele não era um dos melhores. De tanto sofrer com as zoações dos amigos, decidiu se aprimorar. Passou a treinar quase todos os dias e com o esforço veio a recompensa. Tornou-se o campeão que é hoje. E aí Hugo, olhando essas imagens do BT, bate uma saudade, dá uma vontade de reviver esses momentos? Olha, dá vontade, com certeza, porque todos os momentos foram os resultados de um trabalho intenso desde pequeno. Eu comecei a jogar ping-pong com sete anos, aí com oito anos eu comecei a treinar o tênis de mesa e com doze eu já coloquei na minha cabeça que eu queria ser um jogador de seleção brasileira. Então realmente tudo isso que apareceu foi o resultado de todo esse trabalho. E assim, por você ter representado o Brasil nas Olimpíadas, é um sentimento muito especial para você como pessoa? Ah, acho que não tem como explicar em palavras, viu Pedro? Porque é só quem está lá vestindo a camisa, lá na Vila Olímpica, junto com outros atletas de outros esportes, que sabe o que é defender o Brasil na maior competição esportiva do mundo. E o sonho de outro atleta é esse. Eu, felizmente, pude participar de seis. E assim, cada vez que eu saía de uma edição, eu já pensava na próxima. Eu não esperava chegar um ano, dois anos antes. Saindo lá, um mês seguinte eu já estava realmente preparando para a próxima e é por isso que eu consegui participar das seis Olimpíadas. E durante todos esses anos que você atuou pela seleção, qual que foi o momento mais marcante para você? Um jogo especial ou um campeonato de recuperação, de superação? Olha, eu falo, acho que foram dois grandes momentos. Um primeiro em 96, quando eu consegui uma vitória muito expressiva sobre um sueco, o Jorgen Persson, nas Olimpíadas de Atlanta. E a outra, com certeza, nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio. Onde aquela imagem que eu caí no chão ali, quando eu venci a partida. E fui dar um abraço no meu pai, que estava lá presente no dia. Acho que esses dois foram grandes momentos. Claro que teve outros grandes momentos. Porque para mim, sempre vestir a camisa da seleção brasileira, sempre foi gratificante. Sempre, e eu colocava na minha cabeça e mostrava para todos que eu iria vestir sempre a camisa da seleção, enquanto eu tivesse condições de representar bem o país. Quando eu soubesse que já não teria isso, eu deixaria a raquete de lado e partiria para outro momento. É uma decisão, e uma decisão muito difícil de largar o esporte, largar a seleção brasileira? Olha, para mim, até não foi tão difícil, porque assim que eu larguei como atleta, eu já parti como técnico da seleção feminina. Então, eu estava ali, ajudando o tênis de mesa brasileiro. O duro, Pedro, foi na primeira competição que eu fui como técnico. Foi em março de 2013, no latino-americano. Quando as meninas pegaram as raquetes para ir aquecer, para disputar o campeonato, eu queria bater bola com elas também, porque queria jogar. Minha mãe não podia, eu estava lá como técnico. Mas depois disso, já coloquei na minha cabeça que a minha missão era outra e estou muito feliz hoje. E você conquistou também 15 medalhas nos Jogos Pan-americanos. Infelizmente, nas Olimpíadas, não conseguiu esse mesmo resultado. Até porque a Olimpíada é um campeonato muito mais difícil de ser disputado no tênis de mesa. Você vê, entre o campeonato, entre as Olimpíadas e o Pan-americano, existe uma diferença muito grande de nível dos jogadores ou é só psicológico que importa, ou são jogadores que têm um nível mais alto? É, como você falou, Pedro, nas Olimpíadas o nível é realmente muito mais forte. Principalmente porque o polo hoje é na Ásia, no feminino principalmente, no masculino também, a China é a disparada mais forte do mundo. Mas também tem Japão, Coreia, na Europa também são grandes equipes. Então, realmente o nível é muito diferente. Então, o que a gente tinha que fazer, já que a gente tem chance em Jogos Pan-americanos, é lutar por isso. E depois, conquistando essa hegemonia, a gente poderia passar com foco maior em Olimpíadas, resultados mundiais. Isso vem acontecendo. Acho que, no geral, a gente vem subindo, tanto no masculino quanto no feminino, cada vez mais chegando perto das principais equipes. E mesmo chegando perto das equipes, você acha que ainda fica um pouco difícil de chegar neles? Nas seleções principais, como por exemplo, Japão ou China? Da China ainda, não só o Brasil, como o resto do mundo. Mas as outras equipes, no masculino, tem atletas brasileiros que têm conseguido boas vitórias contra jogadores que são top 20, top 10, top 30. Acho que a chance de, nas Olimpíadas agora, a gente ter três atletas entre os 100 do mundo, dois entre os 50, é muito grande. Já é um grande passo. E no feminino, ter um atleta entre os 100 do mundo, a gente está chegando muito perto também. Então, acho que mostra o crescimento do tênis de mesa brasileiro. Obrigado, Hugo. E nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta do segundo bloco, a gente vai voltar para você saber um pouco mais da carreira do Hugo e o que ele está fazendo hoje. E nós vamos ao passo a 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 passo Tchau, tchau.